Música Saudamos a todos com a paz do Senhor Nós somos da Igreja Maranata E nós vamos dar início ao culto de oração das senhoras Nós convidamos a todos para fecharem os olhos para nós orarmos Nosso Deus, nós clamamos nesta hora pela virtude que há no sangue de Jesus Colocando nossas vidas diante do teu altar Suplicamos a ti, Senhor, que os nossos pecados sejam perdoados Sejamos justificados diante de ti Tenhamos acesso ao santo dos santos, Senhor E que este culto seja, Senhor, para a glória e honra do teu nome Nós assinoramos em nome do Senhor Jesus, amém Nós iremos cantar agora um hino de clamor Quando buscamos a ti, Senhor E com fé pedimos teu perdão Confessamos nossos pecados E com teu sangue nos purificamos Renova a nossa comunhão Renova a nossa comunhão Renova a fé Em nossos corações Para que sejamos mais fiéis a ti E entreguemos Nossas vidas Nossas vidas Nossas vidas Cada vez Nós vivemos O céu se abre E com poder E com poder Os anjos trazem Respostas do Senhor Glorificamos Glorificamos Ao nosso Deus Que está vivo E reina entre nós Renova a nossa comunhão Nossa comunhão É toda a fé Em nossos corações Para que sejamos mais fiéis a ti E entreguemos Nossas vidas Nossas vidas Cada vez Nós vivemos Cada vez Mais O teu Alvaro Irmãs, nós vamos passar agora para o momento das nossas intercessões. Motivos revelados pelo Senhor E a primeira irmã pode iniciar orando pela nossa pátria Para que o Senhor nos dê a paz Para que o Senhor abençoe as autoridades Para que tenhamos liberdade de servir ao Senhor Senhor Deus, nós clamamos a ti pelo poder que é no sangue de Jesus E colocamos a nossa pátria diante de ti Pedindo para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre os nossos dirigentes Trazendo o temor ao Senhor E que a tua obra seja realizada com liberdade no nosso país Nós pedimos assim no nome de Jesus A segunda intercessão, irmãs, é pelo motivo das nossas famílias Orar pelos lares Orar pelo relacionamento de pais com filhos Orar para que o Senhor fortaleça a união dos casais Para que haja harmonia nos lares Senhor, nós clamamos a ti pelo poder que há no sangue de Jesus Pedimos uma bênção, meu Deus, em especial pelos nossos lares Que o Senhor venha estar, Senhor, sustentando na tua presença Abençoando os nossos filhos, Senhor Que eles venham crescer, Senhor Em estatura e graça, Senhor Abençoe as nossas vidas assim Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Vamos dar continuidade Mais uma irmã Irá orar pelos enfermos E também lembrando de orar Pelos que estão saudáveis Para que o Senhor mantenha essa bênção nas nossas vidas Para realizarmos a obra do Senhor Senhor Deus Nesta hora nós levantamos um clamor Em favor, meu Deus Daquelas pessoas dos nossos irmãos Que estão passando, Senhor Por essa necessidade Por enfermidades, meu Deus Muitas vezes graves Te pedimos que a tua mão esteja estendida Para dar o livramento Para dar a direção aos médicos E para conceder, Senhor, a eles, Senhor Calma, Senhor Para conceder aos corações Paz e a segurança De que o Senhor está no controle de todas as coisas Te pedimos, Senhor Cuida de cada enfermo, Senhor E preserva, Senhor A vida daqueles que estão sãos Preserva a nossa saúde Nós te pedimos No nome do Senhor Jesus Aleluia, Senhor Glória a Jesus Vamos continuar Mais uma irmã Orando pela vida profissional Os empregos Os sustentos nos lares Pois nós temos o provedor Que é o Senhor Então vamos ter uma intercessão Neste sentido Oramos, ó Deus, nessa hora Pedindo uma bênção Em favor das nossas vidas profissionais Aqueles irmãos Os intermediários Adolescentes E também os jovens Para que o Senhor possa abençoá-los Senhor Deus Nós rogamos assim Dois minutinhos Orando ao Senhor Amém 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 Amém. 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 Nós vamos agora, irmãs, entoar um louvor ao Senhor, porque cremos pela fé que as nossas orações subiram ao altar do Senhor e no tempo do Senhor Ele vai nos atender. Cantarei, cantarei, osana, cantarei, osana ao Salvador. Oclarei, seu santo nome, e com toda alegria no céu ouvirei. Viva o Rei, as vozes de milhões de anos nos cantando. Viva o Rei, viva o Rei, viva o Rei, viva o Rei, Jesus. E entrai no santo, nos santos, um cântico novo, De gratidão Ele vem pra sempre na glória Louvando a Jesus E lá ouvirei As vozes e milhões de anos Cantando Com todos fiéis falarei Viva o Rei Viva o Rei Viva o Rei Viva o Rei Jesus Luz o paz, perfeito amor Plena alegria Do meu Senhor Neste mundo Estarei Na linda pátria Breve estarei Ouvirei As vozes e milhões de anos Cantando Com todos fiéis falarei Viva o Rei 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 Luz o paz, perfeito amor Nós iremos agora, irmãs, ler a palavra do Senhor. Ela se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, os versículos 11, 12 e 13. Leremos. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãs, a palavra do Senhor, ela quer nos deixar a mensagem de que nós devemos nos aproximarmos do Senhor, porque o Senhor, Ele quer o nosso bem, Ele quer nos dar a paz, Ele quer nos dar a alegria. E para isso, o que nós devemos fazer? Nós devemos invocá-lo. Nós devemos nos aproximarmos dEle. Inclusive o que nós fizemos anteriormente, colocando as nossas orações diante do Senhor. E nessa posição de humildade, de reconhecermos que o Senhor é tudo para nós, que nós estamos na dependência do Senhor, o Senhor se move e o Espírito Santo de Deus nos revela os Seus segredos, porque o Senhor se agrada da nossa posição. Os segredos do Senhor, os mistérios de Deus, são para os servos do Senhor. E nós estamos buscando ao Senhor, orando, em comunhão, buscando intimidade com Deus, Ele se revela o nosso coração. E é tão bom nós desfrutarmos da presença do Senhor no nosso coração, porque mesmo diante das lutas, das batalhas que temos travado, os dias são difíceis, mas nós temos paz, nós temos a serenidade, porque o Senhor habita no nosso coração. Nós abrimos o nosso coração, entregamos ao Senhor a nossa vida, e assim nós vamos prosseguir nesta caminhada, anunciando o nome do Senhor, inclusive a volta do Senhor Jesus, porque estamos vivendo num momento do breve. E o Senhor conta conosco para nós realizarmos a obra dEle, para anunciarmos o Seu nome, e assim o nome do Senhor é glorificado, e muitos encontram o Senhor sendo restaurados pelo Senhor, tendo intimidade com Deus. É esse o desejo de Deus para todos nós. Amém, irmãs? Glória a Jesus! Nós vamos encerrar este culto, vamos glorificar ao Senhor neste momento. Nosso Deus, nós bendizemos ao Seu nome, ao Teu nome, Senhor. Te glorificamos, meu Deus, porque sentimos a Tua presença no nosso meio. Teu Espírito Santo, Senhor, está presente neste lugar. E como é bom, Senhor, nós temos essa intimidade contigo, pois Tu és tudo para nós, Senhor. Louvado seja o Teu nome, aceita, Senhor, este culto diante do Teu altar, e que a Tua presença continue conosco, Senhor. Nós oramos a Ti, pedimos que a Tua bênção seja estendida aos nossos lares, meu Deus. Nós Te bendizemos, assim Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãs? Nós aqui queremos agradecer a todos que participaram deste culto e queremos informar também que quem desejar uma oração, há um número aparecendo na tela, e os irmãos, pastores, inclusive, estão à disposição para orar pela sua vida. A paz do Senhor Jesus a todos! A paz do Senhor Jesus a todos! A paz do Senhor Jesus a todos!